Rapaziada, vocês vão ver hoje a cena mais inusitada da vida de vocês. Se vocês nunca viram uma CB1000 ganhar de um GTR, vocês vão ter o privilégio de ver isso pessoalmente aqui onde eu moro em Londrina, no nosso queridíssimo autódromo de Ayrton Senna. Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e sim, molecada, eu desafiei o meu Japinha, o meu queridíssimo dono desse GTR lindo, maravilhoso, que ele não vende por nada nesse mundo. E é o seguinte, Japa, eu quero uma melhor de três, tá, pra quem não sabe, eu já corri com esse GTR uma vez na época que eu tinha minha CBR1000, editor, volta lá no passado, pega um trechinho, só um pedacinho, eu e o Japinha aqui arrancando, eu de CBR1000 e ele com o GTR, coloca aí, faz tempo, coloca aí pros caras ver. Vou baixar os braços, hein, e foi! Caramba! Mano, a moto é muito mais leve. Vocês viram aí, rapaziada? Ou seja, com a CBR1000, né, eu consegui levar. Porém, a CBR1000 é uma moto que, pra sair, ela é mais complicada, só que ela vai desenvolvendo no decorrer do tempo. O GTR do Japo, eu já corri com o GTR, do Japo. É, bota aí, editor, quase me batendo na... É, eu quase bati esse GTR correndo contra o i8 do Renato, não foi? Coloca aí, editor, bota aí também, vamos botar no vídeo aí, pra dar os minutos aí. E aí, cara, eu falei que o bagulho ganha, viado? Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo. Viado, o bagulho é louco, chapa. Eu sou ruim de bolé, mesmo. Boa, Thiago, agora sim! Agora sim! Agora sim! Eu achei que não ia freiar, mano. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Vai dar pra deixar mais longe, Thiago, que ficou de marcha, Angelo. É. Agora, 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 meu Deus do céu, bota no muro lá, ó. Minha, nega, vocês estão vendo aqui. Vocês viram, galera? Ou seja, aqui tem história. Essa GTR aqui tem muita história. Então, vamos lá, vai ser uma melhor de três. Torçam agora, comentando agora, pra depois, no final, eu não vim falar. Assistiu tudo e torceu. Pujá, passou, assistiu. É agora. O seu momento de comentar é agora. Comenta. Quem vai ganhar? Ou nunca. Ou nunca. CB1000 ou GTR Skyline R35. Vamos, mecada. Vamos lá, vai começar. Vamos embora, vamos embora. Isso, volta aqui. Meu Deus, galera. Estou com medo. Vem, Japa. Vem, Japa. Aí, moleque. É uma hora que eu baixar a mão, hein? Vai, Japa. Presta atenção, japonês. Vamos lá, senhoras e senhores. Em três, dois, um e... Uhul. É, moleque. Não deu pro Japa, não. Yes. Ganhou? Mano, ganhei. Daqui parecia que ele tinha ganhado. Ih, tá dando desacelerado ainda. Agora vai tomar de grau. Vai tomar de grau. Olha o Japa, queixou até os vidros, pra dar maior dinâmica. Eu errei, eu deixei girar até o final e morreu. Hã? Deixa. Deixei o... Mas faltou pouquinho, Japa. Eu sei que você consegue. Tenho fé em si. Eu piso e acelero e deixa aí. Vamos lá, hein? De novo. Pilotos, vai! Caramba, essa empatou, mano. Essa aqui, essa empatou. Caraca! Ditor, bota o replay aí. Bota o replay que eu quero ver. O Thiago tá feliz de novo? Será que ele ganhou? E aí? Mano, eu acho que empatou. Empatou? É. Ah, ele saiu forte agora, hein? Nossa, agora eu vou ter que sair melhor. Agora foi bom, hein, Japa. Tá. Ih, o chão saiu mandando. É, que do céu. Brabíssimo? Brabíssimo. Não, esse PTR é forte, hein? Você não vê o barulho, hein? Eu não posso errar agora, mano. De fora que é muito louco. De fora que o barulho é muito massa. Foi bom, foi bom. Mano, eu acho que empatou essa. Empatou, eu acho. Foi bom, foi bom. Então bora. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Caraca, o GTR levou, mano! Uhul! Vamos lá, vamos lá! Vamos! Eu acho que foi o Japa. Foi mesmo. Japinha? Ganhou. Ah, então você já perdeu. Será? Ué. Japa, dois. Vamos ter que ir mais uma. Bora. Tá 2 a 1. Tá empatado? A outra empatou? Eu acho que não empatou. É, tá empatado. A gente vai ter que ir na câmera. É. Não. Bora, fechou. Macha, Japinha. Eu não tô conseguindo sair cá, morra tu, viado. Mano. Não dá, mano. Não dá, bagulho. Ó, meu bem, você tá até piscando. Meu coração já tá meio. Meu também. Vamos lá. Essa não é bem, né? Eu fiquei com medo de entrar na sua frente. Molecada do céu, Japa. Nossa senhora. De GTR brabo, mano. Olha, pô, pra você. Tive que usar a especial na última agora. Eu vi. Tive que sair sem medo da moto virando e tava atrás. Eu vi, você saiu e saiu. Eu vi o japonês, mas tá atropelando-se. Isso sim. Acho que não. Vi, ó. Não, é. Na hora que eu dei uma empinadinha, eu falei... Mas, Japão, ó. De verdade, levou algumas, eu ganhei outras. Deixa o povo ver aí. Na minha opinião, uma moto versus um carro, não era pra um carro ganhar assim tanto. Não é um carro qualquer também. Não é um carro qualquer também. Estamos falando de um GTR R35. Mas, assim, a empolgação, mano. Nossa. De você ver o bagulho e vida assim do retrovisor, assim, passando, olha pro lado da rodona. E aquele barulho, mano, o barulho desse carro. O barulho é o que dá medo, né? É, mano. O bagulho vem vindo assim. Você fala assim, tá bom, já tá vindo uma Fórmula 1, mano. Mas, enfim, de verdade, a última agora eu levei, a primeira eu levei e duas você levou. Agora, teve uma aqui que o Nair passou. Que Nair não sabe. Que Nair não sabe. Você, que é o nosso público aí do outro lado, que vai decidir quem venceu essa corrida, entendeu? Aquela lá que empatou. Quem passou ali primeiro ali? Foi o GTR ou foi a CB1000? E vocês decidem ver quem que ganhou. Na minha opinião, um belo empate. Foi, foi um empate. Foi bonito. Essa última igual eu falei, eu sou especial. Eu dei uma saída ali que, tipo, não é... Não é recomendável. Não é recomendável, tá ligado? Então, até que sobrou um espaço pra empirar, você viu? Tem, eu vi. A moto sai muito, só que a embreagem também regaça. É, a minha você tem que sair igual. Ela sai melhor. Só que regaça a moto, eu não gosto. Já, às vezes, eu prefiro perder do que gastar. Sim. 2.500 reais pra arrumar a embreagem. Que é muito caro. Mas, enfim... O que que vocês acharam desse Peggy? Eu vou do GTR versus CB1000. E já comentem se vocês querem o GTR versus o meu Porsche. Que, inclusive, está sendo envelopado nesse exato momento. Tá pensando... Tá pensando... 2.500 reais. É isso, né, cara? Deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. E... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho